Fala aí galera, beleza? Começando mais o vídeo aqui no meu canal. Família, começando o vídeo por você. Eu não falo assim. Como é que você fala? Sejam bem-vindos a esse canal maravilhosamente, super trazendo, maravilhosamente letra. Vai. Sejam bem-vindos a maravilhosamente do meu canal. Família, você fala família? Não. Então eu falo família. Família, é o seguinte, a gente tá viajando, não, viajamos hoje o dia todo, estamos exaustos, né? Quase não deu tempo da gente gravar, sabe? Aconteceu um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. É. Mas a gente não mistura as coisas ruins e a gente deixa de lado. Deixa de lado. Porém a gente falou, o cara que veio no rolê hoje tá com anos em festa. Nada mais, nada menos que é o seu ex-digno. Fedidinho. Fedidinho, merecedor de muitas trollagens. Então galera, o que a gente vai fazer? Ele tá caído ali no sofá, deixa eu passar o jeito aqui do canal. Vou colocar bem. Mano, ele não acorda por nada. É o seguinte, mano, sabe aquele cara ali? Sim. Ele tá com anos em festa. Tá com o que? O que? Os em festa hoje. Ah! Entendeu? Agora nem vou entender. Eu vou dar uma bolada na cara aqui. Vai nada, não vai estragar o bloco. Eu vou acordar ele com o tapão na hora, mas bem forte. Bem forte. Ó, ainda tem ferro na carreira. Aí eles conhecem, tá? Parabéns. Tá. Deixa eu passar. Tem força. Mano, mas tem um limite que tá. Ele vai me bater. Não, pois. Aí ele vai me abraçar. Não, tem que ser você que você não vai bater. Aí ele vai começar a capagar a minha cara. Mano, ele tá dormindo. O cérebro não vai mandar. Hum, hum. Vai mandar. Vai o bebê. Só que todo mundo tem que bater. Ah, todo mundo vai cantar. Grita assim. Não, você dá e não tapar. Não tapar. Ele não começa com a tapar. É o aniversário, irmão. Ele vai passar raiva também. Vai acendendo, dá o bingo aí. Que bingo? Para de falar parana aí. Ah, eu aprendi. Eu vim com os paranas. Ah, eu já dei. É, tá bom. Essa esquerda é meio estranha. É, essa é a que tá em modo esquerda. Tá, primeiro vai bater nele lá? Não, primeiro eu vou dar um tapão com ela. Tá. Pá, eu vou me dar um tapão. Acho que é o bingo. Olha, olha aí. Eu apoio, mamãe. Entendei, né? Eu acho que ele vai me dar uma deda. Eu vou experimentar. Para de falar. Não, eu trago o bolo. Eu trago o bolo, amor. Você sempre tem que foder o bolo antes. E aí, capricha, tá? Todo mundo dá parabéns, tá? Cadê o tectói? Chama o tectói. Vem, bebê. Vem, você. O tectói. Vamos. Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. Vem, eu acho. Ele vai dar um tapasso no orelho do tectói. Meu Deus, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Ele merece. Tá falando. Ei. Tá ouvindo, tá ouvindo. Vamos lá perto, ele vou achar. Eu não deixei um patinho, né? Não. Deixa ele patinho. Vai. É isso o desejo. É isso o desejo. É isso o desejo. É isso o desejo. Forte. Vai, vai. Vai, vai. 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 Essa data querida. Muitos anos de vida. Viva. Essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva. E aí, amigo, um bolinho pra ti, ó. E é vontade de frente. Mano, o tapa foi ideia do Mini Hater, tá? Não, foi não, foi ele. O tapa foi ideia do Mini Hater. Você falou, por favor, deixa eu dar um tapão na... Faça um pedido e é só pra velhinha. Olha lá, faça o pedido. Que o tapa do Mini Hater volta em dobro, tem certeza. Foi sua ideia, Jota. Não foi não, foi do Fábio. Vai. Ai, amigo, pega a faca lá. Pega a faca lá, pega a faca lá. Cala, cala, vamos cortar o bolo, ó. Oi, amigo, doeu? É, acertou nos olhos, né? Ah, obrigado, gente. Obrigado. Imagina, você merece, pô. Mas acordou quando tá passando, né? Vamos comer um pedaço de cebola aqui, amigo. Vamos comer um pedaço de cebola aqui, amigo. Corta lá, mano. Vai. Ó, só quero ver, hein, depois o revanche. Ó, o aniversário dele amanhã, tá, amigo? Vem, galera, ó. Nossa, tira essas velas aí. Tem guardanapinho, pratinho pra comer? Ah, eu como na mão. Chá, mano, é, mesmo. Mais, 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 mais. Parece que tá com 40 anos. Quantos anos, amigo? Não sei. Nossa senhora, metade. Errei por... Errei feio. É mentira. Olha, meu chão. Ô, rato. Bolo é congelado. Sério? É bolo de sorvete. É bolo de sorvete, eu acho. Como é que tem uma bomba no meio de cebola? Bolo de cigarros. É, eu pensei que as velinhas em cima eram. É, é um cigarro? Não. Acordou delirando. Aham. Cigarinho. Ó, amigo, pra quem vai primeiro pedaço? Pra quem vai primeiro pedaço? Vai, irmão. Obrigado, mano. Deixa eu experimentar esse bolo aqui, família. Que isso, representa os irmãos da Vila aí. Nossa, ele tá congelado. Tá congelado, né? Hum, bom, mano. Tá congelado, parece um sorvete. O cara vai... Gostou de surpresa, Smeagol? Oi? Gostou de surpresa? Muito, muito. Nossa, que bolo bom. Ele vai fazer coisa pior, mas aí não deu tempo. Pra quem quer o segundo pedaço? Obrigado, Smeagol. Esse. Nunca comi um bolo tão bom, mano. Sério? Congelado, assim, ó. Nossa, gostou. Terceiro pedaço, Smeagol. Pra mim, obrigado. Ó, pro aniversário que você deu, Smeagol. Olha, agora vocês ficam à vontade. Põe comer, né? Deus do céu. Olha aí, cara. Que bolo bom, cara. Ô, Smeagol, você podia fazer aniversário toda semana, né? Sim. Tá bom, cara? Aí eu ia ficar com quantos anos, gente? Então tá, ó, galera. E aí, galera? O Smeagol fez 40 anos e... 49 anos. E tá aí o bolinho e a festa de aniversário dele. E daqui a pouco nós vamos fazer um churrasco. Nós vamos matar uma galinha lá. E vamos carnear a bichona. Né, Esmigo? Você só gosta de ficar nem caipira, né? Você tem um pesquinhosso lá e deu. É, pá, nem que bora do Thiago, velho. O Thiago, velho. Deixa o meu irmão um pedacinho que o Mini Reito vai arregaçar aqui. Vai. Eu tava cortando o mensário. Nossa, Mini Reito. Nossa, que bom congelado. Ô, Esmigo, você faz a frente ali na carne, né? Pode deixar. Matar a galinha. Vamos cair, cara. Tiramos as penas, botemos água quente na galinha. Galera, a gente tava quase esquecendo do aniversário do Esmigo. Ele nunca comeu um bolo no aniversário dele, cara. Ele tava falando aqui pra nós hoje de manhã, né, cara? É. O primeiro bolo é só a vida de aniversário, né, cara? Sempre comprando em padaria. E ó quem lembrou de ti aqui, ó. Porque eu não ia lembrar de você, né, já. Vou pegar um pedaço aqui? Obrigado. Tá aqui? Ela falou assim, ó. Eu tava lá no mercado, ela falou bem assim, ó. Ó, deixa o pedaço do bolo pro cara, mano. Que já comeu só um pedaço. Ela lá não comeu, aqui não comeu, o pessoal ali fora também quer comer. Ó, raguoso, ó. Meu Deus, cara. Oi, Esmigo, lembra o que eu te falei? Ó, pegou o bolo, pegou o bolo. Pega ele, cara. Pega, Esmigo. Pega, Esmigo. Pega, velho. Não deixa capar. Pega, pega, Esmigo. Meu, caiu, caiu, caiu o bolo, caiu o bolo. Caiu o bolo. Jesus amado, cara. Olha aqui, o que fez com o bolo? Pega, Esmigo. Pega, Esmigo. Pega, Esmigo. Pega, Esmigo. Pega, Esmigo. Dá-lhe na cara, dá-lhe na cara. Faz ele comer. Aí, ó. Não! Jesus amado. Nossa, você também? Por que ele correu? Agora tu corre, seu bolso. Corre, Esmigo! Jesus, virou bagunço. Vem a bagunça, galera. Fizeram o mini-hater e comem a força o bolo. Pô, lembrei do cara. Vou tanto amor de carinho. Cadê o bolo, eu vou comer? Eu vou comer o bolo. Deixa o... Deixa. Deixa eu dormir no relento hoje. Deixa eu ver teu rosto. Tá bonito? Tá bom, nego. Olha, Jana. Olha, Jana. Uma nova macacinha. Tem bolo dentro, meu. Tem medo. Deixa eu com o bolo na cara. Você acorda com um tapão e tu joga o bolo na cara ainda. Mas também agora tem bolo até no cérebro. Olha, eu não posso falar muito que o último aniversário que eu fui fazer, eu fui bolo até dentro da minha zoria. Eu vou lá cantar um pedaço do bolo na grama. Eu vou ter que estar aí comendo, viado. É um bicho do mato mesmo. Meu Deus do céu. Olha, o cachorro cagou. Bom, galera. Esmigo. Feliz anos em festa. Depois a gente vai fazer outros anos. Feliz anos em festa. Toca aí. Mas a gente vai fazer uma festinha bacana. Vamos lançar um rasquinho, certo? Só para não passar em branco o dia. Muito obrigado, meu. Tá? Muito obrigado. Mais um ano é sempre importante. Para mim é muito importante. Ah. Vai. Bora, galera. Feliz aniversário. É normalinho. Tchau. Vamos lá, baiana. Tchau. Tchau.